Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Maria, não foi o sonho, olha ali! João, não é mesmo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um ovo de ouro, Maria! Deve ter um milhão de reais aqui dentro! O que é isso? 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 Vamos correr atrás de mim! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, isso é verdade. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquele que eu estou fazendo! Olha! Ele só fica na casa dos outros e eles nunca saem. Agora vamos! Vai! Eu joguei isso. Vamos ver? Tentos vermelhos. Estar na cidade do Serbino, em Colômbia, Fulba, Perigido, Praia Grande, Sumaré e São. Oradores dessa cidade, que tem sido entre seis meses em ano, procurem os postos de salão. E se você vai viajar para outras cidades, também é importante que você não tenha sido. Ah, eu tenho um pouquinho. Porque essa... É muito bom. Eu sei que a cidade que eu não sei foi aqui, você está na Corte, a gente tem a Corte da Americana, a gente tem a Corte da Americana. E eu tenho quatro a gente que está dando um clube para mim na cidade. Nossa! É... Você pode vacinar entre cinco minutos no avião, são duas duas. Tá? E você que passou dos 30 anos, só toma uma delas. É... 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 A gente tem mais um tipo mais vacinado. A gente continua existente, vamos dizer assim, na biologia, né? A gente tem mais um tipo de coisa que a gente tem mais um tipo de coisa que a gente tem que fazer. Obrigado.